É... Sabe o que que é legal de jogar de DK Unholy? Que dá pra fazer trocadilho com DK Unholy É inatão, vi Ô, ô, eu tô esperando a graça até agora Ai, mano, cês não sabem apreciar o... Uma piada boa Ai, caralho, vai... Red check Manda o fui Estamos prontos, capitão Everybody O Hiro usou lá na parte que a gente põe a gente subir, tá? Porque vai ter pesadinho Everybody Ele vai puxar como aqui? É, o tanque é pug, né? Cê tá ligado? Provavelmente ele pula... Ele puxa toda a sala de baixo Ai, cês pode usar... Pudar pequeno Lá em cima ele puxa também tudo Ai, eu uso o Hiro e... Tá aquele pau mais com o véio Lá em cima, bota fé Por que não? É, tá puxando tudo... Os exércitos mortos lá em cima, por favor Tu fala, pode burstar aqui Que a gente divide... Botei um... Eu tô sem pet! Aí eu fiquei no bagulho ali, eu tô triste Eita Cadê? Boa Eita Já bustei, já bustei, tá? Não, beleza É bom a gente dividir o Daninho Ai o Huli busta lá em cima É, eu tenho coisas... Eu tenho cocitas Porque do jeito que esse tanque puxou aí Muito provavelmente ele vai puxar a sala inteira lá em cima Riro no boss que ele tá falando ali, ó Ah, riro no boss? Pode ser Então... Ou agora? Eu acho que ele vai descer, vai descer rápido esses bichos aqui, mano Vamos ver Não, mas tem que ficar ligado no... Então, mas justamente por descer rápido É, eu acredito que é meu medo É, tem que ficar ligado no interruptinho, entendeu? Pelo menos no interruptinho Porque os daqui são... Aí, só aí, deve ter uns 10 stackzinhos de... De afixo Aí, aí, aí eu morri Paula, tem bolha? Ah... Não, morreu Cai pra fora do negócio Se quiser mandar aquele... A gente que mede de esquizone pra dar um help Vamos ver lá embaixo Eu não sei nem como é que... Não cura... Não gasta em mim não, eu tô de boa Eu tenho cura Eu tenho uma cura que enche muito a minha vida, velho Quando eu tiver... É isso, pessoal Se eu não morrer nas místicas, não sou eu É que você tomou o frontal, mano Aí ele te jogou pra fora da... Do mapa Mas eu não tava nem na linha do bagulho É isso que é esse que é o problema Não, mas você voou? Vui? Não sei como Então... Então você tomou o front O front E o pulso Ok, cabrão Tá sempre disposto a fechar uma coisa Tô chegando Nossa, o stun não pega nesse bicho Tentei stunar Eu tenho a skill do pacto aqui Que eu consigo tirar o fantasminha Qualquer coisa Eu tiro Eu tiro? Não, não sei gastar não Eu não tenho mais de tempo Expurgar Ah, aquele boss Vocês conseguem esquipar A dano dele Nossa Tirei do bicho Que eu tinha que interromper Ah, eu já me interrompi Com alguém Não Quase, eu fiz capinha Olha o Rotara O Rotara tá como? Eita Ai, não pegou Tem que tá perto Mano, como é que eu morri, cara? Você morra Eu tava longe do fantasma Tô bem, tô bem Ficou de boas Tem uma palavra muito forte pra essa pinha Quer que eu volte lá pro início Ou eu espero vocês acabarem É, melhor que você voltar Porque nós aqui na frente já Aí é rapidinho Eita Cara, o shot da live deve tá me zoando Meu nível Os caras tão de boa Fala o meta aqui Tô errando toda a rotação Tô errando toda a rotação, mano Tá meio bosta aqui também Relaxa Tá bom Eu vou tentar te completar, gente Completando Não sei Ó, corre Corre, corre Cuidado aí com o fantasma Eu vou... Pela ele É que eu tenho que... Uh, paladininho Mas quase que viu o som nascer quadrado Então, ele viu o eluno Como eu faço pra subir aquela barrinha de vida No time do canto superior Coloquei os águas Melhor tá me atrapalhando agora Qual barrinha, mano? De vida? Você tá com o elvui? O boss que trouxe uma epidemia Uma epidemia virtual Tô ligado da história, né? Sim Não? Sim Não, mano É Teve uma época Assim, quando saiu a dungeon Eu usou o gurugu Hum Que... Esse boss aqui Ele tinha... Ele tem... Esse ataque aí Sem corrompido, tá ligado? Ah E... Tipo... Aconteceu um bug E... Zugo o bug É, tipo... Caralho, tem que me mover Não Eu não sei Eu sei que Deu um bug Que os pads ficaram com... Com esse... Com esse ataque aí Com esse... Com essa magia E ela começou a passar Tipo, ela... Ela é uma magia que passa pros outros Tá ligado? Como aí, ó Tá passando, entendeu? Então, mas os pads Quando saíram as morros Os pads não... Não ficavam sem... Não desapareciam, entendeu? Era infinito Aí começou a pegar em todos os jogadores E... Começou a se espalhar Entendeu? Jogadores mais novos e tal Ah, eu lembro, eu lembro, 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 lembro disso aí Entendeu? Bota fé Ai, sim Viu comigo Previvo, mano Tudo nosso Aí virou objeto de estudo Porque tinha gente que infectava os outros Tipo, na zoeira, tá ligado? Na sacanagem Uhum Tinha gente que ajudava, tipo, o Billy A curar as pessoas e tal A despelar Nossa senhora Meu Deus do céu Rapaz do céu Aí, ó Fica passando isso aí, né? Tem que espalhar agora Tem que espalhar, tem que espalhar, guys A barrinha de vida padrão do Uou Quero subir com ela Mas você tá usando algum addon pra você subir com ela Ou Você tem que clicar Tem que clicar com o botão direito Pô, destravar quadro E aí você consegue arrastar E depois você trava o quadro de novo Entendeu? Mas você tem que clicar com o botão direito E destravar quadro primeiro Cara, o último boss que é triste, mano Jesus É, eu dei uma zola Eu tava Talvez seja interessante Me dividir em dois Em duas fases Aquela último boss É, eu acho que em uma fase Não vai dar mais não Cara, um vai ter sua marca Pra não errar o portal Cada um vai ter sua marca Pra não errar o portal, não Beleza? Ah, tá Você tem aquele addonzinho, Rodaro? Marca a galera Aí é vida, hein? Aí eu não fui Oh, como é que eu assisti uma série muito massa Não, amor American Gods Ah, eu já vi a primeira temporada A segunda eu não gostei muito, não Ah, tô na primeira ainda Na próxima máscara, Julio Usa aquele... Aquela proteçãozinha lá de magia Você quase quebra esse dano aí Pra galera Ah, bota fé Ah, o anti-medic, você fala? É, o... Não, o seu... O seu Aquele que fica... O em mim Não, o que? Na galera Tem isso aí? Eu não Eu só tô aí É o anti-medic shell É o da galera, eu acho Ah, tá É porque tem o verdinho aqui em você E o roxinho, né? Uhum Ah, roxinho Que aí você meio que quebra esse... Essa paradinha Entendi Ajuda eu Sai do... Isso é do dano em área A gente não deve ter enganado Do nada eu tô morrendo E o dano a vida tá cheio, tá ligado? Xamã powers Esse é o poder do xamã, mano Xamã gosta de vida Pouca vida É, manda print no Discord, mano Não é de subir É de sumir Ah, então eu não sei Esse aqui tem que se esconder, né? É Tem dois spots pra fugir, ó Eu acho que dá pra... Proteger, mano Aqui, ó Não precisa ir tão longe, não, ó Onde que eu tô aqui, tá vendo? O Ruri, o Ruri Ele usou a carapaça, né? Usei dois defensivo Aqui dá pra esquipar pelo caninho Aqui vai ser pesado Mano Nossa senhora, eu não sei nem o que tá acontecendo O escudo é como se fosse cura, né? Se eu puxo um... Um... Molda a carne aqui Ele é como se fosse... Minha vida enchendo Sim Bota fé Primeiro é sua... Molda a carne que gasta Depois é sua vida Bota fé Então é bom pra escapar disso aí Nossa, mano Aí dói Sai Ah, podia ter dado o tipo de da vingança Muito bom Acho que eu vou for na 10 É, eu vou de tanque Que é mais fácil pra poder Mostrar pra vocês certinho aqui Que precisa aproveitar Pra coordenar Beleza, mano Não, beleza? Melhor ainda Hum Quem é que puxou o link? Ah, esse aí vai estourar a bomba Nossa, eu fiquei na linha do bagulho Alguém nem me vi Dá essa aí, vagabundo O bebê é pro boss Ai, mano Do céu, velho Essas bombinhas Elas são muito troll, velho Ai, me derrou pra essa porra Ai, nice Pode ressar, mano Pode ressar Nossa Tão bom quando tem o cara Que desabilita isso aqui, velho Mas todos meus bonecos É engenheiro por causa disso aqui Nossa senhora Isso é uma benção do senhor Aqui tem que dar uns interruptinhos Minha armadura tá quebrando Você sabia que você pode matar Todo mundo um dia, né Se tiver De DK De DK Como? Você puxa Ah, dá pra puxar os bichos, né Bota fé Putz A gente vê como que eu descobri isso Ah, tá bom Beleza Matando todo mundo Beleza Monk Monk Uma vez eu usei o anel da paz No meio das gasminhas pra interromper Ai, as gasminhas só pulou pra cima da galera Serião? No Cara, eu sou muito Ai eu falei Ah, não pode usar o anel da paz aqui Faz sentido Faz sentido Mas todos meus bonecos tem a engenheira por causa do buraco de minhoca que é o melhor brinquedo que a vida já fez Bota fé E por causa do seu Deus eu deixei aqui Caraca, mano Ô, o foda é que o pai engenharia é chatão, né, mano Nossa senhora Não, eu preciso ter nível 1 É só pegar nível 1? É Aí é vida Aí é vida Aí eu só falo com o carinha lá Ô, me trouxe o meu engenheiro Ele foi lá para os carros? Não Hum E aí vai É Ó, a mecânica aqui você sabe, né, o... Eu tô chegando aí Ei, tu vai fechar Tem que puxar antes do... Do... Ó, quem tá marcado Fica na frente Boa Ó, uma dica, Rui Vou formar dano aqui Fique na frente do laser Ele aumenta o seu dano Ah, é? Muito Tá em mim, tá em mim, tá em mim Eu não sei pra onde ir Ah Deu bom, deu bom Tá, fala, é o que tu tá falando, Rui A mecânica disso aqui, mano Esse raio que tá aí, ó Você tem que fazer com que ele passe no boss É só você ficar dentro do boss Fica dentro do boss Aqui, ó O raio fica pequenininho E pega ele 100% Eu não tô nem chegando no boss De nome é meio foda por isso mesmo Agora tem que pegar a bomba, mano Eu pego Pode deixar que eu pego Pode deixar que tudo eu pego Pode continuar batendo Não, tô preocupado que a minha armadura tá quebrando Não, joga pelado Lá fora cê... Cê arruma Eu tenho montaria aqui Encosta, não, encosta no boss Encosta no boss Não, pode deixar a galera ficar por fora Pra eles não tomarem stun, mano Ah, não É só na segunda fase Cê tem que postar Aí, ó A gente toma stun, tá ligado? É na do chuva de galinha Cê tem que... Ah lá, agora que tem que usar Quem tiver perto Pegar o negócio E taca lá Taca lá Nice Nice Fica com a build house Mana perto Nunca dormindo Um todo O sombrilha da tua moda Um poder além da sua compra Ah, vai ecoar cristalzinho Tem que aumentar o DPS Fica na frente do highzinho Ah, é todo mundo Checa fila indiana Taca Mas pelo que eu fiz o trinquete bis Da galera que usa a força Esse bicho é Trinquete do manavento Porque ele dá esse efeito Nossa, aí é vida, hein Aparece um raiozinho Em você Aí se você ficar Nele, você aumenta o dano Caralho, ele derreteu o final ali? Fala, Ruli, joga Nicole Server Fala, Nut Tamo no área 52, mano Área 52 Nossa, meu overall caiu pra caralho Não, não, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Deu bom, deu bom, deu bom Parabéns aos envolvidos Começou naquela guia, eu tô Desculpa, se eu souberraia, eu parei, né Vai ter É que a hora que eu caí Eu olhei pro lado Os bichinhos Opa, bom E aí, Joey Você passou retão, né Aham Eita Ei, alguém puxa a montanha de coisa Eu puxo, peraí Ó, espero que o tanque espere a máscara Porque aí, Ruli Se tu usa O negócio pra ignorá-la A hora que ele explodiu Ele usa a Fury Vai me dar todo o poder Que eu quero E aí Quem vai se sentir Já puxou, mano Aí fodeu mesmo Ninguém tá nem lá É o Ipe aqui Nossa, mano Ninguém morre na minha gestão Que isso? Cinco mortes na PT já Gostado, né? Aí eu não tenho mais Aí eu usei a cura Uh, nice Não Deu bom, deu bom Uh Jesus Cristo Ah, não Ah, não Ê, boy Ê, aí, aí, zo Porcentagem, porcentagem, porcentagem É que tem que fazer também Por causa do último boss Tem que limpar todas as áreas Cara, o gráfico tá bonito Melhorou Meu seu setup Eu ganho de dar uma melhorada Cara, eu acho que o game Deu uma melhorada, mano Porque eu não mudei nada, não Eu tô jogando na qualidade de 7 ainda Sem rei 3, sem estar ativado Tá ligado? Eu acho que é o É o game mesmo O meu também tá assim Eu jogo no 7, mano Vou jogar no full bobeira É Cuidado aqui, galera Nossa, aqui eu sempre mamo, véi É Atravessa um, espera Atravessa outro, espera É, então Porque, nossa Ai, 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 ai Nossa senhora Matrix reloaded Uh Ah, é na É a sala inteira Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as pessoas se encaixarem É Aqui vai ser difícil Cara, essa tanque aí Tá com sangue nos olhos, cara É que esse tanque aqui Ele vai querer fazer Big pull toda hora E E não vou ter gosto toda hora Vamos pular, galera Eita, falei? Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Fala, dá um pulinho, por favor Pra tirar o Boa, valeu Tô sendo um Um grande tarro W pulando O tanque vai Ah, o tanque pode Pode não pular Senão a gente dorme, né? Uhum Eu despelo Só que eu despelo Demora um pouquinho Aí eu vou Talando Ó o big Fudeu, irmão Meu Deus do céu É Fule Dá aquele pulinho pra nós, por favor Pulando Valeu Alô Alô, galera Bate a mão e bate o pé Tutu E bate o pé E bate o pé Meu Deus Galera Quem sair do link morre É isso Eu não é isso, baby Ninguém morreu, mano Parabéns, healer Cê é zica Mano, tem um bicho atrás de mim Eu não Não, eu não puxei essa merda Eu avisei Quem sair Pisasse um dedinho Pra fora do link Tava morto Tava morto É Aqui eu vou salvar Aí puxaram o dragão Ah, não Aí é wipe, mano O tanque puxou o dragão Será? Mata Na real Acho que foi a Não foi o tanque A doença é minha? Será? Não, 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 não Obrigado No último segundo Eu desci o totem De cancelar fear Cara, mandou muito mesmo Ah, não Não foi eu não Não foi eu não Foi o outro O outro Xamã Agora é só eu Cara, eu nunca Enfrentei esse dragão Aqui em toda minha Todos esses anos Nessa indústria vital, mano Você acredita? Mas será que foi a doença Que agrou ele? Eu acho que foi o escudinho Do palatank Porque quando ele usa O pacto dele E joga o escudinho Ele lança 5 de uma vez Uhum Aí pode ter que Ficar com Mas não sei Pode ter sido Doensinho também Porque Eu Não, foi ela Foi ela Foi o escudinho mesmo? Eu vi Eu não sei o que foi o escudo Mas eu vi ela A parte do dragão É, mano Vai subindo o nível Do bagulho Vai ficando mais Tem que prestar mais atenção Em vários detalhes Uhum Eu vou desfilar o rotaro É, pá Tá um pulinho pra nós aí Pra não dormir Deixa eu pular também Não, não Eu tava sem dedinho É que eu Ou eu desfilava o rotaro Que eu tava com 8 stack Ou Falava que Fala Não bota fé, mano Saiu, puxou Caralho Puxa de muito longe, velho Agro drag é triste Sim, velho Jump, baby Como é que tá, mano Você vai pagar caro Ah, pode ir Então não Eu tenho um A Samagari tem um Pato aqui Espera, mano Tá, esse aqui eu tô ligado Só que tem que Tem que Chegar na Subir, né Ai, pisei no bagulho Sem querer Ai Tá comigo Pula Só pra mim já Relaxa Ah, tá Ai É Ai que caralho, velho Eu tô tomando tudo Ah Diabo Tenta deixar um pra nós Fazendo um favor Agora vai Cada um pro seu Eu tomei o dano Eu encarei o dano aqui Porque eu Beleza Eu já subi Te curando Caraca, mano É porque Eu subi Errado E quando eu É, e quando eu caí Já tinha embaixo do meu pé, mano Aí me fudeu Tá com o otário Deixa eu ver se eu consigo pegar Meu Não sei se levar Meio pra um Aí, ó Jesus Aí, mano Que inferno Vamos ver Eu vou subir, galera Eu vou ficar Eu vou ficar Eu tava com um Shudão brabo aqui Eu tenho habilidade de cura também Pra dar uma segurada Olha que inferno Mate embaixo do meu pé, mano É, tá Já nasce duas vezes Embaixo do meu pé Relaxa, relaxa Eu tô aqui Eu consigo me cuidar Obrigado Amigo, estou aqui Tem vaga depois na próxima? Eu tenho de tanque Tem de tanque, mano É, ah, não Se você puder curar É bom, mano Que aí ele vai de O Ramu vai de tanque Será que vai pra 10? Essa aqui? Eu acho que vai pra 9, hein? Eu acho que vai Eu acho que vai Eu acho que vai pra um Deixa eu ver Minhas sensibilidades aqui Pera aqui Não compara com o O, né, meu chapa O Ezo Cara, tem A real Ezo é muito bom também Tá ligado? Os dois são Da hora Eu acho que vai pra uma Profundeza sanguinária Mais 10 ou mais 11 Ai, mano Mais 11 Não vai não Tá 7 Vai upar 4? É Deixa eu ver Mais 10 Profundeza sanguinária Mais 10 Eu vou pegar Front e Right Eu vou pegar Tem um bagulho atrás? Do Ad? Eu vou pegar Front e Right Eu vou pegar Ah, tá de palhaçada comigo, Rony? Quer correr maquio? Eu vou pegar Back e Right Eu vou pegar Back e Right, hein? Back e Right, guys Atrás na direita Galera, não Por isso aqui não, hein? Não Não Eu nem sei se eu faço Usem as marcas Ah, tem marca Nossa, você já agrou Fudeu Galera, eu vou atrás na direita Acho que a marca zedou Tá Geralmente eu vou com o tanto Não Não bursem nada aqui Por favor Essa mania de tirônica É pesadíssima Ainda bem que você falou Mano, não bursa nada aqui Porque eu sou mestre em Essa parte da luta É só enrolação, então? A gente fica enrolando É É que ele faz duas vezes Mecânica de Desviar Desviar Aí ele vai usar skill Tem que dar o diminuto Aí compensa Desculpa, mano Também sem querer Ó A próxima Ele vai dar o socão Aí ele vai usar o Bora, bora Ó Eu vou atrás na direita aqui Bora, bora Bora, bora Eu não sei nem onde eu vou Eu vou com o ruim Não, viado É cada um no seu Eu fui no dele Eu fui no dele Eu fui no dele E é isso Beleza Aí eu não fui no dele Na hora que eu fui pro outro portal Eu morri Morri Eu dou b-haz Na hora que ele voltar aí Tu não é coisa, pô Tu é D.K. O D.K. não tem b-haz não? O D.K. não tem b-haz não? Eu matei o dele Relaxa No meio da luta Igual o Opa Ó Um foi O meu foi também Boa Três Ai Vai, 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 vai Não sei se foi A pessoa tava castando Não consigo dar b-haz É porque a gente mudou de área Ele ficou do outro lado Ah, deu bom Deu bom, deu bom, deu bom Porque o céu eu canso Deu muito bom Ele já tá morrendo, já? Ah, não Agora é só tirar mais 2% da vida dele Acabou Nossa A sorte que eu vi que o Palá Seguiu o Julian Eu falei Nossa Vou no dele Seja o que os elementos quiserem Meu Deus Ai, eu entrei no bagulho Uh Tá bom, tudo bem Tudo bem Tem cura Uh, nice Nice guys Ah, mais 2% Por um pouquinho Ai, fazer 9% é triste, hein, mano Pegou qual? Uh, só tem uma coisa que deixa meio sem graça nessa build Qual build? Build de Lava Leste mais Fire Nova Xamã, aperfeiçoamento Build de Lava Leste mais Fire Nova Seguenta, aperfeiçoamento Top de Lava Leste mais Fire Nova É, o Rotário é forte, mano Rotário é forte Uh Ô, Luiz Não quer me dar esse peitoral aí, não? É de malha Fez a plaquinha Nossa Tem que... Subiu pra cá, o rolo O cara me deu uma costinha aqui Nossa, boa demais, véi Versa Maestria Ainda vai poder ser reaproveitado no PVP Subiu para uma 9 Tazaveste Gambito Nossa, melhor pedra Eu nunca fiz, mano Será que é bom? Eu vou fazer... É Vamos lá Eu posso dar uma e-mail com as calzinhas? Pode, deve Por favor, mano Faz a boa pra nós Tá, é porque... É... Deixa eu ver Rotário, você manja fazer o painel lá, né? Você já deve ter feito Beleza Não, tranquilo Você sabe E a gente consegue fazer Então, onde é que fica essa DG? Quem que é esse Main Hunter? Main Hunter É... Vai precisar de um... Healer De um Healer, mano Você tem algum Healer? Eu vou alugar meu tanque Que não é tanque Carrilha, mas Tá equipado Pra tanque Toma as comandolo Onde é que fica a Tazaveste? É Os caras tem que sumonar É Vocês não fizeram a questzinha? Fez? Não Não sei nem onde é que pega essa quest Cara, eu vou ter uma semana jogar o... Lá em... Ah, tá Lá em Óribus Você tem uma questzinha Que você vai fazer Não lembro qual que é o NPC que você pega É só pegar lá? Aí você vai fazer uma sequência de quest E você libera Ah, então não vai dar É, a sequência de quest É uns 40 minutos Você faz Não, mas você tem a pedra O NPC de duas pessoas Pra puxar pra lá Não, sim Não, aí sim Mas se vocês quiser Tipo, um dia liberar o voo lá Não, sim Vamos liberar Vamos liberar Você vai pôr o voo lá Boa noite Bataria ousada Eu tenho lá Ô mãe, Hunter Olá, meu irmão O seu irmão O homem da mesma voz Olha aqui Mas não Mano, fodeu, velho Porque eu vou ter 4 DPS Essa semana precisa de um healerzinho Pelo menos Que manja Que estilhaçante Nidia é good healer Eu posso curar Tanca aí, Huli Não, vou curar Vou tancar uma dungeon Que eu nunca fiz na vida Curo bem O Rotaro falou que pode curar, mano O Hunter, ele tem dano Pra substituir Não, acho que não bate tanto Quanto o Rotaro Mas bate bem também Eu vi esse Hunter jogar hoje à tarde Tá Eu vou Vocês preferem que eu vou falando na hora Ou porque eu já explico Mais ou menos o que vai acontecer Nossa Cara Ah, vai falando pack por pack As paradas Eu acho que a gente consegue acompanhar Não, beleza O primeiro boss Ele é um pouquinho complicado Mas vai dar certo Mano, eu acho que o main Hunter bate bem O último boss é full call Beleza, aí você vai dando a calma A gente O primeiro boss eu vou Eu vou falar Se tirar o Rotaro do DPS Vocês acham? Se ele garantir no Rio Eu gosto de chamar Por causa do Link Coisa eu grito o Rotaro Os Alerts Os Alerts Não, mas a gente pode ir de boa, mano O importante é timear 1 Tá ligado? Não, não tem, mano Ah, vocês vão enfrentar o Dragão de Chapéu Ele é muito massa Nossa, demorou, mano Nossa, vou gravar demais essa Só tô esperando pra você puxar daí, tá? Porque eu já tô vindo É... Chama aí, oi Shenzui Ah, não sei escrever Shenzui, não Parra, invite Shenzui? S Não É... C-H-E N C-H-E Z-U-I Porra, eu tenho que terminar Acho que o Etihadiz Qual servidor, mano? AZ Nossa, o cara joga uma AZ, mano AZ Azazel Tá, mas onde é que fica essa coisa em qual mapa? Ela é... Então, é na... Fica no mapa de Tarzaveste mesmo Eu nunca fui em Tarzaveste É Mas é em Zereth ou não? Ah É em Zereth? Separou, Segueta? Separou, mano? É na... É que em... Pé de Oribos É uma pinha separada É um barco Fica voando Ah, Rotaro Clica aí pra poder sumonar Que o cara tá pedindo no chat No chat Ah, galera Pelo amor de Deus 5.6k Bati na última luta 5.6k de overall Até que foi bom, hein, velho Podia ser mais Podia, mas... Nossa Ô, Rotaro Eu queria ver eles em ruas Que ruas tem 5 boss É muito bom Tem o boss da... Da música Não sei se vocês já chegaram a ver algum vídeo Não É nessa? Nessa? Não É na... É na outra Aquela é dividida em duas, né? Ah Aí tem o boss que é da... É o boss da música Você literalmente pega um saxofone Pega uma guitarra Tá zoando, velho E toca o bagulho? Aham Tem o... Tem o da... Tem o boss também Do... Que eu chamo do xadrez Que é muito da hora Caramba Tá zaveste Nossa, olha Que lugar bonito E...